Bom, então, boa noite a todos. Nós precisamos conversar um pouco sobre um tema muito importante, um tema, na verdade, fundamental, que tem aparecido como central em todas as últimas mensagens que tanto o doutor Locati quanto a irmã Marina Fidelis constituem aqui nesta casa. Esse tema é o projeto de vida. Objetivos e projetos de vida. Chega a ser estranho pensar sobre esse tema, e chega a ser assustador perceber que são pouquíssimas as pessoas que pensam sobre esse tema, porque, afinal, se nós estamos todos vivendo, e essa é a nossa característica comum, estamos todos vivendo, como viver sem um projeto de vida? Essa é a pergunta. É possível viver sem ter um projeto de vida? Bom, então, para conseguir pensar um pouco sobre o projeto de vida, vamos primeiro fazer uma constatação. Eu, neste momento, estou usando esse microfone. Vocês estão me ouvindo através das caixas de som. Estão sentados em cadeiras de madeira. Estamos todos nós usufruindo esse espaço, esse salão, essa estrutura material. O que nós precisamos primeiro entender é que antes dessa estrutura material existir, ela foi pensada por alguém. Hoje, isso existe materialmente, mas antes ele existiu mentalmente. Há alguns anos, alguém pensou que talvez fosse importante existir um espaço onde as pessoas pudessem conversar sobre temas importantes a respeito da doutrina espírita. Primeiro, um arquiteto, por exemplo, pensou como seria essa estrutura. Antes de desenhar a estrutura, ele pensou na estrutura. O engenheiro responsável pela obra, antes de chegar aqui e construir, ele mentalmente compôs esse lugar, em seguida fez o projeto e em seguida isso foi materializado. A cadeira, onde vocês estão sentados, primeiro, o marceneiro mentalmente compôs a cadeira. Ele imaginou como seria a cadeira, ele pensou sobre a cadeira. Então, foi possível que ele fizesse o primeiro corte, fizesse as batidas e a cadeira hoje existe materialmente. Porque é importante constatar que tudo que existe materialmente foi primeiro pensado. foi primeiro mentalmente criado. Porque se nós não pensamos naquilo que nós queremos fazer, se nós não criamos, portanto, mentalmente, um projeto de vida, nada vai acontecer. Não vai existir aquilo que eu quero que exista se eu não pensei sobre isso. Não vai se materializar na minha vida os meus objetivos se eu não souber quais são esses objetivos. É fundamental criar mentalmente o projeto de vida para que seja possível que esse projeto de vida se realize. Infelizmente, existe um senso comum equivocado que afirma o seguinte as coisas vão acontecendo. Todos aqui, com certeza, já escutaram essa frase. As coisas vão acontecendo. Talvez já tenham afirmado essa frase, já tenham dito isso. As coisas não vão acontecendo. Nós fazemos as coisas acontecerem. Nós fazemos com que as situações aconteçam. Nós realizamos. Mas antes de realizar, nós pensamos. Nós planejamos. Então, é fundamental, se nós queremos que algo aconteça, que primeiro eu pense nessa mudança e faça um planejamento para que essa mudança seja possível. A irmã Marina Fidelis, um espírito que constitui mensagens aqui, falando sobre esse tema muito recentemente, ela disse que só é possível realizar o projeto de vida se primeiro eu alcançar um sentido de autodeterminação. É preciso ter autodeterminação para realizar o projeto de vida. E, felizmente, ela explicou para a gente o que é a autodeterminação. E ela disse, se autodeterminar é saber aliar a realidade aos meus objetivos pessoais. Saber aliar a realidade aos meus objetivos pessoais. E, em seguida, ela propôs duas perguntas que são fundamentais para conseguir se autodeterminar. Primeiro, eu preciso perguntar o que é a realidade hoje? O que é a realidade hoje? Nós precisamos, com cuidado, responder a essa pergunta sem esquecer que nós estamos em um espaço, nós todos vivemos no Brasil, nós estamos no ano de 2015, nós vivemos em um contexto social, em um contexto cultural, em um contexto moral, nós vivemos em um contexto mental, também, de mentalidade. Tudo isso representa a resposta para essa pergunta. O que é a realidade hoje? todos esses elementos devem aparecer na minha resposta. Respondido isso, o que é a realidade hoje? Eu preciso responder a segunda pergunta. Quais são os meus objetivos pessoais? O que eu pretendo alcançar? Ou, de forma mais ampla, o que eu quero ser? E assim que eu tiver a resposta para essa pergunta, para fazer a autodeterminação, eu preciso juntar as duas respostas. Então, a resposta sobre o que é a realidade hoje, a resposta sobre os meus objetivos pessoais, eu faço um cruzamento das duas respostas. Eu alio as duas respostas. E assim eu vou conseguindo, de forma realista, me autodeterminar e realizar os meus objetivos, consequentemente, todo o meu projeto de vida. A irmã Marina, inclusive, nessa mensagem, ela foi muito crua até e ela disse assim, então, eu tenho 40 anos de idade e no país onde os senhores vivem, a média de tempo de vida é 80 anos. Muito bem, eu tenho 40 anos, a média é 80 anos, significa que eu tenho mais de 40 anos de vida, aproximadamente. O que eu vou fazer nesses 40 anos? O que eu fiz nos 40 anos que passaram? Eu estou satisfeito com o que foi feito? E o que eu vou fazer nos próximos 40 anos? Lembrando que a resposta para essa pergunta exige o entendimento de todo o contexto. Nós todos somos agentes sociais. Nós todos estamos na sociedade, então nós temos uma representação na sociedade. O que nós fazemos repercute no sentido social, assim como repercute no sentido cultural, assim como repercute no sentido moral. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu penso, por isso eu sou um agente mental também. Nesse contexto mental que é a mentalidade, eu tenho plena responsabilidade por tudo aquilo que eu penso. Tenho responsabilidade por aquilo que eu sinto, falo e faço. Essa composição de ser um agente em todos esses sentidos, agente mental, moral, social, cultural, deve fazer parte do meu projeto de vida. Para construir um projeto de vida eu preciso entender isso primeiro. Eu sou tudo isso, eu tenho todas essas responsabilidades e tudo isso compõe a construção dos meus objetivos. é muito comum falar em trabalho, todos nós falamos em trabalho. Infelizmente, o que acontece é que nós confundimos trabalho com profissão. Então, se eu perguntasse para os senhores qual é o seu trabalho, todos responderiam a profissão. Ah, eu sou advogado, sou motorista, sou recepcionista, sou médico, enfim. Cada um responderia dentro da sua área de atuação profissional. Mas o nosso entendimento é diferente. Quando nós falamos em trabalho e quando o Dr. Locati, por exemplo, fala que é preciso trabalhar constantemente, que todos nós estamos trabalhando, se fala em um sentido de construção permanente. Trabalho é uma construção permanente de um momento melhor. Eu não construo um momento melhor só na minha profissão. Eu construo um momento melhor em casa, na rua, em todos os lugares que eu frequento e para com todas as pessoas com as quais eu convivo. A construção de um momento melhor é permanente. Por isso, quando nós falamos em trabalho, nós não estamos falando naquilo que eu faço das oito horas da manhã às seis horas da tarde. Isso não é o trabalho. Pode ser a profissão, mas não é o trabalho. Se fosse o trabalho, seria muito pouco, seria muito pequeno. porque afinal todos nós estamos aqui para construir. E a construção é permanente. Enquanto estivermos encarnados, estaremos construindo. Se forem oitenta anos, serão oitenta anos de construção. Não há aposentadoria para contribuição. Se eu quero contribuir pela construção de um momento melhor, não há aposentadoria. Vem como não há horário estabelecido. é algo que eu vou fazer o tempo todo, durante toda a vida. Portanto, é algo que deve fazer parte daquilo que eu entendo como projeto de vida. Da mesma forma, nós temos que ampliar um pouco a discussão. E além de ampliar o conceito de trabalho, nós temos que ampliar um outro conceito. Todos os nossos objetivos, eles vão constituir o nosso projeto de vida. Só que o projeto de vida, ele é maior que os objetivos. ele não se resume aos objetivos. Pode ser que um objetivo não seja alcançado. Isso não significa que o projeto de vida falhou. Eu tenho N objetivos, eu tenho vários objetivos. E eu tenho um projeto de vida que abarca todos eles. O projeto de vida tem que ser mais amplo. E há algo que é maior do que o projeto de vida. O sentido. O sentido. O sentido da vida, por exemplo, ele é maior do que o projeto de vida. Na realidade, o projeto de vida, ele está sobre o sentido. Ele é guiado pelo sentido. E a pergunta importante é, o que é o sentido? Ou qual é o sentido? Nós já respondemos há pouco. O sentido é o crescimento. esse é o sentido que todos nós compartilhamos. O crescimento através da mudança. Qual é o sentido da vida? O crescimento através da mudança. Qual é o sentido da reencarnação? O crescimento através da mudança. Esse é o sentido que permeia todos nós. Nós compartilhamos esse mesmo sentido. O crescimento através da mudança. Como nós realizamos o crescimento através da mudança? pelo trabalho se o sentido é o crescimento através da mudança o trabalho é a construção permanente para o momento melhor então percebam como há um equilíbrio naquilo que representa a nossa vivência nós estamos todos trabalhando para a construção de um momento melhor que vai levar no sentido individual e no sentido coletivo ao crescimento através da mudança a mudança de pensamento a mudança de expressão a mudança de valores enfim, a mudança em todos os sentidos então quando eu for realizar a construção desse meu projeto de vida eu preciso colocar esses dois conceitos como centrais qual é o conceito principal? o sentido o crescimento através da mudança como eu vou alcançar o sentido? pelo trabalho pela contribuição permanente qual será o trabalho? aí eu chego aos meus objetivos e os objetivos são pessoais então os objetivos devem ser construídos por cada um sempre com o sentido em mente o sentido é a base da mesma forma se nós queremos alcançar um sentido maior e uma construção de um projeto de vida mais amplo nós precisamos realizar uma mudança na nossa forma de pensar e na nossa forma de ver o mundo que é talvez a principal intenção da doutrina espírita operar essa mudança qual mudança? nós precisamos mudar o ponto de vista pelo qual nós enxergamos a vida saindo do ponto de vista da matéria e do tempo e alcançando um ponto de vista maior que é o ponto de vista do espírito e da eternidade isso parece muito bonito mas é extremamente difícil alterar o ponto de vista alterar o prisma pelo qual eu enxergo a realidade saindo da matéria e do tempo e alcançando o espírito e a eternidade quando eu respondo a pergunta o que eu quero ser a resposta não pode se confundir com os referenciais da matéria e nem com os referenciais do tempo se assim fosse seria muito pequeno também quando nós falamos em moral em conhecimento em crescimento nós falamos sempre do espírito e nós falamos na eternidade quando eu penso no meu projeto de vida e quando eu tento detalhar quais são os meus objetivos eu preciso ter sempre esse prisma em mente eu não vou pensar os objetivos e projetos de vida simplesmente pela matéria e pelo tempo eu vou pensá-los no sentido maior portanto em um crescimento do espírito portanto em um crescimento de valor de moral e portanto em uma capacidade intensa de contribuir para uma construção maior para facilitar um pouco a visualização desses conceitos que nós discutimos então os objetivos o projeto de vida o sentido o trabalho eu queria citar uma metáfora que foi pensada por um filósofo francês chamado Manuel Monnier e ele compôs a seguinte imagem ele disse assim nós todos estamos andando atrás de nós há um campo de memória e à frente de nós há um campo de imaginação vejam que bonito e profundo a metáfora estamos todos caminhando atrás de nós há um campo de memória e à frente de nós um campo de imaginação o que eu vou materializar nesse campo de imaginação essa é a pergunta que nós estamos fazendo os meus objetivos eles precisam ser pensados e colocados nesse campo para o qual eu estou caminhando se eu não pensar em nada não haverá nada se eu não planejar nada não haverá nada eu preciso preencher esse campo que está à frente de mim que é o campo da imaginação nós podemos inclusive completar um pouco a metáfora dos dois campos do Monnier dizendo o seguinte o vento que passa pelos dois campos e que me empurra para frente o vento que me impulsiona o tempo todo para frente é o sentido é o sentido há o vento do crescimento o vento do crescimento está sempre me impulsionando para frente ele atravessa os dois campos e está permanentemente tentando me fazer crescer através da mudança espero que a metáfora tenha auxiliado um pouco na visualização desses conceitos nós precisamos avaliar muito bem tudo que envolve a nossa realidade tudo que envolve o nosso trabalho e o trabalho no sentido mais amplo possível porque só assim será possível quem sabe alcançar o sentido maior de felicidade não é possível alcançar a felicidade se eu não sei o que eu estou fazendo se eu não sei o que eu estou fazendo e o que eu quero fazer fica difícil alcançar a felicidade afinal eu não vou ter nem parâmetros para avaliar o que eu estou realizando o que eu não realizei o que eu tenho que realizar sem objetivos e sem projetos de vida não há como alcançar essa proposta maior então que cada um de nós consiga primeiramente operar essa mudança de ponto de vista alcançar um ponto de vista que não se limita a matéria ao tempo não se limita ao hoje não se limita às dores por exemplo biológicas às dores físicas ao contexto alcançar um ponto de vista que permeia toda a construção social cultural moral mental e assim quem sabe se planejar melhor se objetivar melhor se autodeterminar melhor e alcançar assim uma vida mais ampla mais intensa e de maior contribuição porque afinal o sentido é sempre esse um trabalho de contribuição para um crescimento portanto para uma mudança constante é claro que não é fácil é claro que não é simples é claro que há uma série de desafios que permeiam a vida de todos nós mas pelo prisma do espírito eu entendo que esses desafios eles são menores do que as realizações pelo prisma da eternidade eu entendo que o tempo pode gerar algumas dores mas essas dores são pequenas perto do crescimento do espírito do crescimento moral do crescimento de conhecimento então para encerrar precisamos deixar uma pergunta que é uma pergunta que de alguma forma sintetiza tudo isso que nós conversamos é uma pergunta que deve ser aliada a outra pergunta o que quero ser mas essa pergunta ela abarca um elemento mais prático e ela nos leva a uma resposta mais rápida que cada um consiga indagar a sua própria razão se perguntando o que devo fazer o que devo fazer para responder essa pergunta é claro será necessário pensar em objetivos pensar em projetos de vida pensar no trabalho e alcançar um sentido maior de construção obrigado pela atenção uma boa noite nós vamos dar continuidade ao trabalho enquanto aguardam aqui o atendimento já podemos começar uma certa reflexão uma certa meditação sobre esses temas todos com licença obrigado obrigado Obrigado.